Serginho Vem cá, vem cá, vem cá Eles não podem se encontrar É verdade que esse cachorro ele grita GOL Fala GOL Se chama Romário Se a gente falar que ele vai passear ele fica no final Jura Depois do comercial Nós vamos ver qual o cachorrinho que vai ganhar Daqui a pouquinho, breve Daqui a pouquinho a final do Timóteo Eu vou pegar essa ligação Agora é a camara lenta, dançando Vamos lá Fica de olho na calabora Vou pegar essa ligação agora Fica de olho na calabora Vou pegar essa ligação agora Fica de olho na calabora Fica de olho na calabora Vou pegar essa ligação Jornal na 2714 E o resultado do jogo É o jogo da memória No nosso programa Olha lá a bola Do 5 mil tá ali com a lourinha Com a minha ensaia É o resultado do jogo Brasil e Marrocos Terça-feira E bolão do Zagalo Olha lá Fica de olho na calabora Parou 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 Já sabe a ligação Já sabe Vamos lá Fica de olho na calabora Vou pegar essa ligação agora hein E agora, parou, parou, parou. Dá essa bolinha aqui, um pedaço aqui, um brincade de bolinha. Aí, joga a bolinha pra cá, olha a bola, joga a bolinha pra cá, joga a bolinha pra cá, aí, joga pra cá, toma essa. Viu, qual é a bola? Vamos pegar essa ligação agora. 0974 e o resultado do jogo Brasil em Marrocos. Alô? Alô? Ela está assim. É uma curiosidade fantástica. E eu vou mostrar pra vocês como que essa menina emagreceu, como que aquela senhora gorda ficou assim e como que aquela moça ficou assim. O Felipe do França já foi a vários programas de televisão e realmente é uma curiosidade muito grande. Através de uma toalha, ele consegue fazer com que eu apertei, por favor, essa moça, essa moça é essa aqui. Ela já perdeu três quilos, que nem era essa? Ela estava no programa do Petro Sumelo e estava cheinha. Eu convidei pra fazer e ela fez apenas dez vezes, perdeu uns três quilos, mas parece que perdeu dez quilos. É. Ela parece que perdeu dez quilos. Ficou assim. Qual é o seu nome? É Gabriela Lamaizão. Gabriela, você é só na toalha. Isso, só na toalha. Então, Felipe, eu vou pedir que você mostre essa sua toalha. Essa sua toalha. Gabriela, está feito um desafio. Essa menina, Andréa, você acha que ela vai emagrecer? A Andréa, ela vai ficar magra, igual a Rita, que perdeu 50 quilos. E quanto tempo? Ela vai fazer entre 80 a 100 vezes. Ela fez, Rita, que ela fez 80 vezes, Flávia Meirelles, 30, Helenilda, ela fez 50 vezes. E ela só fez dez vezes. A Marlene, que é franqueada hoje de Ipiranga, a Marlene era assim, fez 20 vezes, perdeu dez quilos. Isso depende muito. Isso está fazendo. Então, você acha que daqui a um mês, uns dois meses... Ela está muito mais magra. Eu posso trazê-la aqui? Pode. A mãe... Atenção, maestro. Qualquer parte do corpo, onde a pessoa precisa perder, depois existe o segredo do método, que é o ponto OBK. Vem OB de OBESICAD e K de Kiberon. Apenas um toque, tipo esse toque para insônia, existe o toque Kiberon, o toque OBK que...